Olá, amores do quinto ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto, vamos iniciar as nossas aulas com um novo conteúdo de ciências. Não temos atividades para corrigir, né? Falamos na aula passada sobre a geração de energia e agropecuária e indústria, né? Sobre a agropecuária e a indústria, né? Ele pergunta, você lembra o que comeu em sua última refeição? Arroz, feijão, salada, carne, né? Independente do que você tenha devorado, saiba que os alimentos são cultivados pela agropecuária e que a maior parte da água retirada do ambiente é utilizada na produção desses produtos. Além disso, grande quantidade de água é utilizada na indústria, tá? Para a fabricação de carros, roupas, televisores, celulares, entre outros produtos. Tudo que usamos, vestimos e comemos, tem aí, né? O uso da água durante o seu processo de produção. A agricultura é uma atividade que demanda o uso da água para a cultura dos alimentos e a manutenção das lavouras em diferentes regiões do mundo. Aproximadamente 70% de toda a água doce disponível no mundo é utilizada na irrigação de lavouras. A enorme quantidade de água utilizada tanto no consumo dos animais quanto na irrigação de pastos e culturas de grãos para a alimentação desses animais faz a pecuária a maior consumidora de água doce do ambiente. Eita, gente! Olha aí, né? A indústria está entre os maiores consumidores de água a qual é utilizada tanto para auxiliar nos processos industriais quanto na fabricação direta dos produtos, como no caso das bebidas. E aí, no nosso Saiba Mais, ele vem tratado o quê? Da água invisível, como a produção de alimentos e até de celulares, pode reduzir as reservas de água. Quando a gente para para pensar no consumo da água, no quanto que a gente gasta essa água, que a gente usa essa água no nosso dia a dia, a gente pensa apenas na água mesmo propriamente dita e nas atividades comuns ao longo do dia. É como lembrarmos apenas das ações cotidianas, como tomar banho, escovar os dentes, preparar a comida, enfim. Em geral, não nos ocorre que existam também o gasto invisível, que é a quantidade de água usada durante a produção de praticamente tudo o que é consumido. É fundamental ter consciência sobre esse consumo invisível de água, que é tão ou até mesmo mais importante quanto os gestos de consumo da água que a gente vê. Segundo dados da ONU, cada pessoa consome diariamente de 2 a 5 mil litros de água invisível contida nos alimentos. Para chegar a esse número, os pesquisadores analisam toda a cadeia de produção de um bem de consumo comum. Com cálculos, esses cálculos são baseados em padrões que variam conforme os processos e a região de cada produtor. Para esses cálculos, por exemplo, uma única maçã consome 125 litros de água para ser produzida. Meu Deus do céu! A pecuária também é responsável por um consumo alto de água. Para cada quilo de carne bovina, para cada quilo, gente, são gastos mais de 15 mil litros de água. Meu Deus do céu! Essa quantidade se refere à água e alimentação utilizadas para o gado, até que ele atinja a maturidade e também a tudo o que é gasto no processo do frigorífico, com limpeza e resfriamento do ambiente. E aí vem aquela questão, né, preservar, preservar essa água, essa preciosidade, não é isso? A água que não vemos. Analise a quantidade aproximada de água necessária para produzir alguns produtos. está lá na página 19. Vamos lá, gente, acompanha aí comigo. Folha de papel A4, uma unidade, 10 litros. Gente, uma unidade, uma folha, ó, isso aqui, gente, ó. 10 litros. Açúcar, um quilo de açúcar, é isso mesmo, gente, 1.500 litros. Gente, 1.500. 1.500. Camisa de algodão, uma unidade, 2.700 litros. Frango, um quilo. 3.900 litros. Queijo, um quilo. Gente, pelo amor de Deus. 5.000 litros. 5.000 litros. Carne bovina, um quilo. É isso mesmo, gente. 15.000. Computador, uma unidade. 35.000. Ai, meu pai. Carro, uma unidade. 400.000 litros. Gente do céu. Está vendo como que é? A quantidade aí de água invisível, né? Muita água. Muita água, né? Então, vamos para a atividade? Vamos para a atividade. Página 20. Temos aí três questões. Bem interessante. Para ser analisado, para ser respondido. Então, como atividade para casa, fica aí a página 20. E a nossa consciência sobre como eu estou preservando. Essa água. É isso. Como eu estou cuidando desse recurso natural. Que só nós temos esse controle. Que só nós podemos aí controlar o uso, né? Fazer o uso apenas o necessário. Usar essa água de maneira, de forma consciente. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. Beijo grande e até amanhã. Tchau.